vamos pro próximo aqui da Cílio Souza boa noite sobre esse caso polêmico do motocachorro do acidente do seguro cara, eu vi lá no vídeo que ele postou até no vídeo que o senhor postou também sobre hoje sobre a cobertura lá do seguro muita gente falando que a asfai estava certa eu não tenho conhecimento jurídico pra falar sobre isso, mas até o seu corretor mesmo falou que na policy não tinha nada falando que ele perderia esse direito de indenização em caso de excesso de velocidade pelo que eu vi na jurisprudência se não tem na policy então a seguradora é obrigada a indenizar e concordo plenamente com o que você falou sobre a questão do marketing que o motocachorro sempre falou que usou o seguro da asfai ele sempre falava nos vídeos dele e isso acabou que conquistou uma clientela também pra asfai e agora e agora é o efeito reverso porque muita gente que utiliza o seguro da asfai vai ficar meio desconfiado na hora de renovar porque eu acredito que mais de 90% das pessoas que tem motos de alta cilindrada andam acima de 120 km por hora em algum momento então é muito perigoso ficar com com esse seguro e ter um prejuízo de 100 mil reais no caso de um acidente e tipo ele tá digamos que havia 120 ele tava 200 tava aí quase 100% da via mas só que também nesse caso também poderia ser aplicado se a via fosse 40 e a pessoa tivesse a 80 aqui em Recife mesmo quem conhece sabe aqui a BR-101 ela tem tem lobadas eletrônicas de 40 km por hora e funciona de madrugada então você estando na 80 você vai estar 100% da de sobre a velocidade porém a BR não tem nada de madrugada não tem nada no local então não tem risco pra você não tem risco de você estar dando na 80 ali você pode estar dando até a 100 então isso é muito polêmico e sobre isso acontece mais em associações e cooperativas clubes de benefícios eu até utilizo no meu carro é associação e na moto eu utilizo o da Suvai mesmo mas é tipo associação e cooperativa por si só ela já é ilegal só completando porque o ódio já tá bem longo porque o objetivo de uma associação e uma cooperativa é gerar benefícios para os seus cooperados e não é o que acontece no caso é a intenção da de quem abre associação cooperativa de seguros é é gerar lucro isso aí ele é feito de uma maneira irregular você não pode transferir o bem de uma cooperativa para para algum cooperado associação e vice-versa então por si só ela já é irregular mas só que a gente acaba tendo que utilizar por conta do preço mas aí em caso de de um acidente ou um roubo ou furto tem sempre problemas é abraço um beijo da Cílio deixa eu só colocar o meu posicionamento eu não não sou cooperado eu nunca fiz né cooperativa nem algo do tipo mas eu eu não acredito que seja ilegal tá eu não não vou colocar dessa forma é porque ilegal eu acho que não é mas não é regimentado pelo SUSEP não tem nenhum tipo de seguro quem faz é seguro por cooperativa enfim não tem a SUSEP lá pra garantir caso a seguradora quebre ou dê algum problema então a SUSEP ela tá lá pra normalizar normatizar todas as seguradoras e pra dar essa segurança ao assegurado então todas as seguradoras e é corretoras que estão vinculadas ao SUSEP que é esse órgão que normatiza aí tudo que dá essa segurança segurança sim a pessoa que tem um seguro e um corretor ou corretora que está vinculada a SUSEP tá seguro beleza e essas cooperativas elas não estão vinculadas a SUSEP tá essa é a diferença agora já falar de ilegalidade eu não sei se é correto tá se é ilegal aí eu não vou colocar essa questão e é o que você falou em relação a 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 acho que ela comeu bola né vacilou vacilou demais porque o Moacir é um cara que tem uma tem um alcance muito grande é um cara que fala pra o motoboy e um dos públicos que a Suhai quer alcançar é o motoboy é o trabalhador das duas rodas oferecendo um seguro de 60 80 reais menos de 100 reais então ela ela comete um erro muito muito básico e eu repito eu não estou colocando valor na questão e eu não tenho minha canetinha mágica pra desenhar aqui pras pessoas que não querem entender eu não estou colocando o valor se o Moacir tá certo se a Suhai tá certa se o Moacir tá errado se a Suhai tá errada eu estou falando do fato da questão do marketing a Suhai não de que perdeu porque ainda dá tempo mas vacilou podia pegar o Moacir pela mão e dizer assim velho peraí vamos eu vou te patrocinar vamos alinhar o discurso e vamos tentar converter isso aí positivamente o que é positivamente pega o Moacir patrocina o Moacir cobre o seguro do Moacir e faz um vídeo com ele alguns vídeos educativos pra dizer galera não façam isso que eu fiz aí ó 200 por hora na rodovia tal seguradora não vai cobrir enfim é converter isso e fazer com que a o motociclista principalmente o trabalhador porque o Moacir é um trabalhador ele é ele é um motoboy ele fez todo seu trabalho sendo motoboy então ele é a galera de moto de moto os motoboys gostam muito dele sabem da trajetória dele que é uma trajetória de muito trabalho tem gente que não gosta do Moacir eu gosto dele não concordo com muita coisa que ele faz na moto mas eu gosto do cara ele tem uma história de batalha de trabalho de ser um batalhador um trabalhador ele se fez cara ele se fez então independente de valor se está certo ou se está errado a Suhai vacilou velho porque podia pegar o cara pela mão e fazer assim vamos converter vamos mostrar que essa atitude estava errada de você rodar 200 por hora que ia perder sim ou não enfim é uma coisa que a Suhai pode converter e tentar mostrar para a galera lá dos motoboys ou os motociclistas em geral fala assim pô que legal os caras abraçaram o motocicachorro pegaram na mão resolveram pô legal vou fazer seguradora massa e claro deixando claro que gente não façam isso porque vai dar zerda se você não morrer vai dar zerda a seguradora pode não cobrir entende tem como amarrar de uma forma e converter positivamente da mesma forma eu digo a Triumph Brasil que ainda e eu digo as duas empresas ainda tem tempo para poder pegar o motociclistas pela mão o motocicachorro e converter isso ainda dá tempo e a Triumph Brasil não se tocou também de chegar pegar o motoca pela mão e falar assim pô moço você não curtiu a moto a moto chimou mas chimou por isso isso e isso vamos te patrocinar toma aqui uma 900 toma uma 900 aí vai viaja roda e aproveita faz o curso nosso aqui de capacitação de motociclistas da Triumph pronto treina o cara filma patrocina o cara o cara com certeza ele vai converter isso a Triumph converte isso mas as empresas elas tem uma visão muito limitada aqui no Brasil os departamentos de marketing ou as agências que orientam essas empresas são muito muito deficientes eles não sabem orientar não sabem ver uma oportunidade e eu repito não estou colocando valor certo ou errado eu estou dizendo uma oportunidade de negócio para converter isso positivamente nem a Surrai enxergou ainda nem a Triumph Brasil enxergou ainda dá tempo dá tempo de conversar com o Moacir e converter eu espero que isso aconteça e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do Youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal